E aí galera beleza bem-vindos de volta aqui no canal quem fala com vocês é o André galera estamos de volta com lego batman 3 biont gotham vamos aí para mais um planeta que eu não fiz ainda aqui ó Odin só falta esse planeta aqui por enquanto depois tem oa que eu preciso mostrar para vocês aí com chegar lá tem bastante coisa para fazer em vai ter bastante coisa vamos aí tem bastante personagem aqui para pegar também vamos viajar pela área vamos lá então chegamos em Odin quem que tá aqui adivinha vamos seguir de novo ele aí esse aqui é para ser o último não é possível Odin esse planeta aqui é o planeta do que é o que é o que é o cara lá meu escute a voz da existência não coma as plantas aquele lanterna azul cara esquece o nome dele conhece começa deixa eu ver eu vou lembrar ainda eu falo que nesse vídeo ainda eu vou lembrar enquanto eles vão seguir aqui o naipe aqui é o planeta esquisito cheio de buraco subir aqui vamos subir aqui bora tá quietinho não tá falando nada hoje caramba ah os visouros derreter toda segura as penas e vai vir problema doidinho vamos lá vamos pegar todo mundo a porrada e vai ver mais vamos para o outro lado a lembrei é o santo andarilho santo andarilho se não tiver enganado esse planeta é o planeta dele foi que caiu amanhã não cai esqueci nossa mergulhando ai vei vambora 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 vou pegar o batman vou dar uns choques naqueles besouros lá vamos ver se vai ser mais fácil aqui ó quer ver só ó nossa tem mais vem tô louco caramba cadê a próxima vamos matar ele umas 300 vezes aí caramba vambora não porta pra cá vou com ela aqui agora que ela flutua né vamos ver se ele vai vir ah ele veio vou pegar ele de novo caindo já aperta rapidinho e vai para a supergirl vamos lá você vai dar rolê loba tá manda pra caramba velho maluca opa aqui ó vamos lá vamos lá nos primeiros choques olha não quebrou bugou o jogo agora quebrou nossa essa arma do batman aqui é nossa isso é show de bola aí isso parece que seria divertido depois de passeio é claro isso parece que seria divertido depois de passeio falar com a lingue roscada depois de passeio ai caramba nossa onde que a gente vai agora ué isso aqui é olha só informação isso aqui ó já aparecia isso aqui nas fases é pra você pegar o personagem também trocar os personagens que você quer mas isso aqui não é necessário você segurar o triângulo apertado segurar o Y no triângulo é no outro no outro console segurar o Y apertado você já consegue trocar se tiver alguma pergunta depois achem também a gigante mais próxima porque cadê o outro bom e ficas a outra a lonterna verde ah liberou ele aí acabou as missões aí falei pra você que era só fazer as missões dele deixa eu subir aqui sobe agora eu vou comprar ele cadê cadê o batman deixa eu colocar no lugar do batman pera apertei o Y aqui ó já vem direto aqui não precisa ficar indo nesses lugares 50 mil só é baratinho ainda ah lanterna verde ah ele avua show de bola que legal cara deixa eu ver aqui deve ser o mesmo poder de lanterna olha lá nossa tem uns raios raios verdes aqui do anel ah beleza da hora vou ver de perto aqui o pichão ah não quer ver não quer que eu veja você não feio show vou ver aqui lanterna verde lanterna verde ai caramba e esses bagulho que tem que quebrar sai daí enroscou como sempre enroscou show de bola bom vamos continuar aqui deixa eu ter mais uma missão para fazer deixa eu derreter esses bagulho aqui e vai dar alguma coisa também 1 de 10 nossa está porrada vou caçar tem mais um aqui 2 3 vamos dar uma descidinha vamos caçar esses ficou sem graça caçar essas coisas essas estátuas aqui douradas vamos estourar todas elas para a gente liberar alguma coisa também opa para cá aqui ué não está pegando deixa eu ver agora vou botar mais 6 nossa vamos caçar elas todas que não tem aqui não tem vou procurar procurar tem o de águia também nossa segura tem que ter visão de águia também cara nossa achar essas coisinhas que agora parece fácil mas não é não vou dar um 360 não tem nada voltei no mesmo lugar cara esse cara está meio parecendo o Aquaman cara falando de água com essa voz aí opa aqui uma aqui ai toda hora está batendo e está mais 5 acho que tem outra aqui ae uma pequenininha tem umas aí ou está muito longe sei lá não tem opa aqui mais um falta mais 3 agora opa aqui em cima esse bichinho tudo em volta será que eles estão indicando alguma coisa não é possível né vamos ver aqui aqui não tem só tem aqui dentro descer aqui vai daí parece que não tem não vamos pular estou vendo a doença chorando lá já o que tem que fazer aqui sobe quebrar essas coisinhas aqui também é para pegar a tijola amarela vou quebrar um quebrado ali embaixo cadê aqui ó outro acho que estão fazendo barulho de pertinho aqui cadê do outro lado parece que hoje não pare um opa aqui ó mais um cara já dei uma desfocada já estava procurando uma coisa já estou procurando outra talvez consiga fazer todas quebrar essa mão com a perna bom deixa eu mudar o personagem aqui então cadê o bat vamos liberar o sujeito aqui ai não né que isso ó tá deixa eu ver de manter na ver sabe aí ai vamos puxar aqui acho que agora abre aí tá salve tá chique agora deixa quieto agora deixa eu mudar aqui pô oita ó o Adam S liberou o Adam S olha que beleza da hora ai calamba deixa eu pegar ele aqui cadê você vamos ver quanto que ele custa quanto não é de grátis olha que já veio comprado já olha o cheio ai 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 quer ver não solta não faz mais nada ai caramba o Adam S nem lembrava que ia liberar ele olha lá cheio de lero lero chupita cara vamos pegar vamos botar no voltar aqui no superman não não vamos na supergirl cadê ela não estava com ela supergirl normal cadê ai caramba aqui vamos procurar vamos procurar continuar procurando aquelas estátuas né douradas só para ter um aqui faltando só uma cara só uma vamos ver vamos ver se achamos é sempre finalzinho é complicado hein vamos ver aqui para baixo nada é é morreu hein deixa eu pousar aqui caramba sobe opa aqui beleza sem querer hein ae morcego desbloqueado beleza galera acho que vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito grande aí é se você gostou do vídeo favorito deixe seu comentário embaixo dê um joinha clicando no gostei compartilhe nas redes sociais é se você ainda não é inscrito aí se inscreva no canal beleza até a próxima valeu